Hello traveler! Hoje é dia de Halloween, dia das bruxas. E você sabe de onde vem a história do Halloween? Bem, todos acham que o dia das bruxas surgiu nos Estados Unidos, mas na verdade esse dia tem origem no Reino Unido. E o nome deriva de All Hallows Eve. Hello é um termo antigo para santo e Eve é o mesmo que véspera, então seria véspera do dia de todos os santos, que é celebrado no dia 1º de novembro, amanhã. Mas a festa começou por causa de uma comemoração pagã, o Samheim, que significa fim do verão. Era uma festa que acontecia durante três dias seguidos, em comemoração às boas colheitas do verão. Então, era uma festa com muita comida, bebida e as pessoas dançavam em volta de fogueiras. Mas as igrejas cristãs relacionavam fogo e fogueira com inferno, bruxas, demônios. E como essa festa era de pessoas que não tinham nenhuma ligação religiosa, começaram a relacionar a festa com bruxaria. E há relatos de que o dia 31 de outubro começou a ser conhecido como o dia das bruxas por volta de 1700. Mas isso tudo acontecendo lá no Reino Unido. E como que essa festa chegou aos Estados Unidos e ficou tão famosa, afinal? Em 1845, durante um período que ficou conhecido na Irlanda como a Grande Fome, um milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando junto a sua história, cultura, tradições, inclusive a festa do dia das bruxas. E não é coincidência que as primeiras referências ao Halloween apareceram na América pouco tempo depois dessa data. Hoje em dia, o dia das bruxas nos Estados Unidos é uma das maiores datas comemorativas do país. Já superou a Páscoa e o dia dos namorados, inclusive, pela enorme venda de doces, fantasias, o que faz movimentar bem a economia do país. Afinal, as pessoas começam a festejar dias antes, praticamente o mês todo de outubro. E não só no dia 31 de outubro. E aí, você tem vontade de conhecer o Halloween americano? Me conta aqui nos comentários o que você acha de mais legal nessa comemoração. E... Happy Halloween, everyone! Happy Halloween!